Olá Esta é boa E atrás dos montes O norte que foi de ser E naqueles montes A cada dia sempre vê O que reconheci A mulher que pensei Com ela vivi E não a esquecerei Quero ouvir, vamos lá Olá, olá Olhar para juntar Olá, olá Mulher e baixar Olá, olá Olhar para juntar Olá, olá Mulher e baixar Olhar para juntar Olá, olá E 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 olá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E atraço os montes O norte reconhecer E naquilo os montes A vez eu te ver Amor eu conheci A mulher, o que eu sonhei Com elas, com elas me fiz E não me esquecerei Quero ouvir agora, vamos lá! Oh lá lá, olha a transmontana Oh lá lá, mulher e a paixão Oh lá lá, vinda a transmontana Oh lá lá, mulher e o coração Oh lá lá, mulher e a paixão 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 Prometo que eu vou roubar Pelo mais cheio Olhe um pouquinho Comigo eu vou cantar Vamos lá, vem aqui! Oh, la, la Olha pra montanã Oh, la, la Mulher e paixão Oh, la, la Olha pra montanã Oh, la, la Mulher e paixão Oh, la, la Olha pra montanã Oh, la, la Mulher e paixão Oh, la, la Mulher e paixão Oh, la, la Mulher e paixão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ora, pessoal, agora esta música não é cigana, mas é além de jana. É verdade. É da nossa amiga Maria Alice. Olê, 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 eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana. Estava de ser cigana para andar na caravana, com os meus filhos ao lado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O homem não lhe olhava 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 Vá, vá, as minhas bailarinas. É aqui, é aqui, é aqui. Aqui, para fazer-nos a dança 2018, para apresentarmos aqui ao Lágua, não é? Os espectáculos que a gente está a apresentar aí ao longo do ano, não é? Vai lá, vai lá, venham, 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 está tudo curioso aqui para vos ver. Olha lá, vem, anda, anda. É aqui, é aqui. Aqui. E agora as minhas bailarinas, vejam só isso, vejam só. Vá, vá lá. Infelizmente a Vera não está, mas vai-se realizar o Bonzeiro, está a mesma. Vá, vá aqui, vá aqui. Olha aqui as minhas, as minhas meninas. Olha lá tão bonitas. Espera aí. Ate aonde é que está a faltar? Vá, dá uma hollywood venha. Vá, dá um hollywood venha. Tem medo do Florivali. Olha o Florivali. Ah, eu não tenho medo do Florivali. Até ele já está aqui pronto para gravar. Já tem a baixa ligada. Oh, Aida. Oh, Fatinha. Oh, Fatinha. 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 Ela escondeu-se. Eu vou começar a música depois vocês. Mas têm que ir aqui dançar, está bem? Vamos lá. Vai lá. Solta-te. Iberta-te. Abras aça azul. Para se amanear. Solta-te. Iberta-te. Não há nada melhor do que o verdadeiro poder aclarar. Vou beijar-te. Vou dançar. Vou fugir-te. Vem dançar. Toda noite. Vem aqui. Toda noite. Vamos lá. Vou beijar. Vou dançar. Vou fugir-te. Vem dançar. Toda noite. Toda noite. Toda noite. Vamos lá. Ó Patinho. É da casa. Doe bạn. É da casa. Que спорт Melanie. O setor brasileiro. É da casa. Toda a gente sabe Coração que ama não tem idade Por isso tem sabor, é a sua vida A gente tem que morrer, vai ser rico Por que você não soube, é a sua mãe de mim Olá, moçolinhas! Vou beijar, vou assar Vou curtir, eu devia me cansar Olá, mãe! Olá, meninas, venham para aqui! Toda a noite, venham para aqui! Vou beijar, vou assar Vou curtir, eu devia me cansar Toda a noite Toda a noite Epa! Com a iso e flimba, lança a voz e espera! Vamos lá! Com a iso e flimba, lança a voz eods E o templo tem um cantão que está sozinha Estrela ao filho! Esta noite tu vais ser a rainha Por exaltar o mal E o sorriso que é ela, hein, tá? Esta noite tu desiste daquele que se diz Por isso vem, sabe-me bem Por que ele a gente tem a fudir Achei-me, como não consegue assumir Esta noite Vamos lá Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar Toda noite Vem, vem Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar Toda noite Toda noite Vamos lá Solta-te, liberta-te Ao ensai-te ao sonho, bem-vindo A nossa gloria Solta-te, liberta-te Não há nada melhor Vou curtir, vou curtir E agora Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar Toda noite Toda noite Solta-te, liberta-te Solta-te, liberta-te Não há nada melhor Mas junto de Deus Poder entrar Vamos lá Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir, até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Antônio Toda noite Fin Toda noite Toda noite É o quê? É o quê? Oh Maria, elas querem ir para a ceniza, o que é que a gente faz? Toda noite vou beijar, vou lançar, vou curtir, vim cansar Toda noite, toda noite, vou... Uma salva de pão, oi! Uau, uau, uau! Se tiver em espaço, isso é possível! Se tiver em espaço! Oh Jesus, por favor! Se me apaga a luz! Isto a culpa é da Timariana, que traz Madronho, aqui para a festa Timariana, para o próximo ano já salva! Então vamos agora, agora uma mais calminha, pode ser aí? Tudo começou naquela noite Vamos lá! 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 Vem-me a Maria Portuguesa! Olha, venha-me a Zé para Portugal e ver o Madronho, aqui! Vem-me a Zé para Portugal e ver o Madronho, aqui! A minha Mariana, a laxinha é irmã do meu pai, tem um Madronho espetacular! Música 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 Fala Fundo! Uau, Boston! Funuit Boston! Ah, eu gostei, me acostumei E a de cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou para o depender do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a de cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou para o depender do teu corpo Olha que está! Muito obrigado, amor! Menina Isaurinda, olha, tenho um caso sério que vou resolver consigo Porque a menina Isaurinda mora numa terra que se chama Muda Fica perto do Conselho de Grândula Diga, diga! Só um bocadinho, só um bocadinho Diga! Oh, toco! A valsa de Valdas Eguas? Ou outra? Diga, mulher! Então vá a outra! Então estava eu a contar A nossa amiga Isaurinda Que é a mãe da Dina Esposa do Dr. José Pratas Mora num sítio que se chama Muda E diz-me sempre, por brincadeira Alô, alô, Muda E nós temos este código Para cumprimentar Até pelo carinho que eu lhes tenho Que é bastante grande E então, houve uma senhora Que ficou muito ofendida comigo Porque achou que eu estava a falar para ela Que eu estava a chamar Mudaela Mas não, Muda é esta localidade Onde estes meus queridos amigos moram E aliás, dia 14 vamos estar lá perto Em Brejinho d'Água Portanto, é só histórias macacas História e macacas Ora, pessoal amigo Sim, Vitória, eu andaviam, não é? Ora, pessoal amigo Então agora Vamos lá aqui a uma musiquinha Que vocês lembram-se do antigamente É mesmo como era antigamente Vamos lá aqui à Balsanada Perto de Grande do Lá Para as pessoas que ele sejam que Alô, alô, muda! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Amiga exaurida, quantos cadontos são aí, até a Grã-Clau! Com o rio e pela noite fora Vamos lá! Ai, 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 ai Há poucas sorrisos em voltar às horas Ai, 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 ai E mando nada morrer nos três traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Volte-me a ver, por favor Vamos lá! O que é que fazes de noite? Pensa aí para me amorar De outra forma, não me esconde Se vai deixar de nos ocupar O que é que fazes de noite? Pensa aí para me amar De bailar comigo pela noite fora Ai, 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 ai Há poucas sorrisos em voltar às horas Ai, 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 ai E mando nada morrer nos três traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Volte-me a ver, por favor Oceira Oceira Uau Já fui muito feliz lá então, oceira Quer dizer, na verdade não lembro muito bem Essa noite foi bem regada Sinto bonito ali pertinho da Alvirus O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Eu saí para me amorar Eu te recordo, não me esconde Será que está em soltar É para a sexta noite Eu saí para me amarrar De bailar comigo pela noite fora Ai, 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 ai Há poucas sorrisos em voltar às horas Ai, 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 ai E mando nada morrer nos três traços Ai, ai, amor O que é que fazes? 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 Estados Unidos De bailar contigo pelo amor de fora Ai, 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 ai A culpa é escondido sem contar as horas Ai, 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 ai E de tanto nada do rei nos teus traços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a que estou a falar Mordela Olha os tios da Suíça, deixa a pausa Vou-vos mandar uma mensagem tão linda que eu fiquei a chorar É verdade Muito obrigado Inglaterra E bailar contigo pelo amor de fora Ai, 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 ai A culpa é escondido sem contar as horas Ai, 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 ai A culpa é escondido sem contar os teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Por que não vês por favor? O que é que fazes esta noite? O que é que vocês vão fazer esta noite? Digam-me lá Um abraço para Palmela Para Sintra Para os Estados Unidos Para Agda Mais, mais, mais Vila Nova de Gaia Uau, aqui o norte França, Setúbal Uau E muitos mais Que eu não consigo ler tudo agora Agora, pessoal, eu estou aqui a ouvir qualquer coisa Estou aqui a ouvir qualquer coisa Ah, é um passarinho Eu ouvi um passarinho Às quatro da bancada As bandolinas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar com medo A sua amada chorou Às quatro da bancada Um passarinho E um cantor Vamos lá! Perú, é dia! Uau! Alice Rita, campanha da Nazera E a lente da chuteira rasa Toda com o herpa de pão As suas picas douradas Lembram a obra e o oração Vamos lá! Eu ouvi um passarinho Às quatro da bancada O passarinho cantor Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jesus Cristo Vamos lá! Música Quando o homem está sentindo o seu corpo Está na meia da pereza Escutando a água, a dor e o amor E ele, por uma riqueza Ai, saudades, eu tenho o meu próximo Para a minha vida me obrigou A deixar o meu filho ir embora O meu coração rechegou Vamos lá! Já não se os passarinhos Já não visitarei Já não vi os meus companhiais Já não vou limpar E é realmente o meu cantar E já não vi os meus companhiais Já não conseguem virar O meu corpo é assim Já não vi os meus companhiais Já não vi os meus companhiais Não vi os meus companhiais Caralho e o meu coração Luta, 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 o seu companhiais Dito, luta, o seu pastor Para ganhar o meu pão Esqueci o seu quarto do meu lugar Sou o meu bom, minha querida de mar Olá, e agora tudo? Já todos os passadinhos Já não me sento à areia Já não vi os meus filhos Já não vou aqui à feira Só quero meu cantar Porque está dentro de mim Não conseguem tirar O meu bom, minha querida Vá lá! Beijinhos para a reira Xabusca E Messejana Ora É Messejana, vou lá estar nas janeiras No princípio do ano Já não vi os meus filhos Já não vi os meus filhos Já não vou aqui à feira Só não vejo meu cantar Porque está dentro de mim Não me conseguem tirar O meu bom, minha querida de mar Muito obrigado Um beijinho muito grande para a Liana e para a Steff Estão aí a ver desse lado Em Geneve Suíça Suíça Não queria isso Quero é que você fique Sim senhora Eu estou agora só um cowboy lanchando Vai lá Eu estou feliz com a vida que lê-me O meu bom, meu amor É uma alegria Toco um virola Tato do galho E as calvias que eu faço dia E tem o cão que é um ladrador E nem um poço de gargantisca Lá vou até com um pernador E um pernador E um pernador Com o mar Deste-me as boas E se amar Que o maldejo já se for Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Não cajo no meu car Com o mar Se tem um pernador Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Passo que a minha chancói Cantar a minha mãe Quando o brilho de ar E 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 o brilho de ar Eu sou calói Calói a lei do chão Esta musiquinha E do nosso Álvaro Faleão Foi ali não sei de cor No meu ontim não faltará Por isso mesmo Eu não vou embora A tarde do corte Tem-lhe-me a despedirar E se tá doido Eu não sei a hora Eu sou feliz Aqui no meu rural Vejo os felizes Que são tão bonitas E aqui é quando Este é leitado Eu vou-me ser feliz E a santa E as minhas modas A somar Como até já sou Eu sou calói 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 Eu faço com a minha jovem Cantar a minha mãe Que me agrada Que me agrada Eu sou o meu roteiro Eu sou calói Eu sou calói Calói E o chão Eu sou calói 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 Música 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 Música